Você é o bem e o mal na minha vida Verdade e mentira, me tira do chão Você tão complicada e tão simples desse jeito Com muitas qualidades e defeitos Amargo e tão doce feito mel Você é o meu inferno e o meu céu Minha lucidez, minha loucura Bagunçando os meus sentidos Fala sério com você Vivo em perigo Oh, paixão! Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Resolvi te esquecer Desisti Amo você O bem e o mal com ele, Renan Amargo e tão doce feito mel Você é o meu inferno e o meu céu Minha lucidez, minha loucura Minha lucidez, minha loucura Bagunçando os meus sentidos Fala sério com você Vivo em perigo Vivo em perigo Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Ai, 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 ai Esse amor me leva, esse amor me traz Ai, esse amor é ruim, mas ao mesmo tempo me satisfaz Resolvi, esqueceu, desisti, amo você Paixão boa demais da conta! E é nesse jeitão, nesse clima que a gente começa mais um Política e Viola Aqui pela sua, pela nossa TV Assembleia E aí, compadre e comadre, tudo chique, tudo bom demais da conta? Tá preparado aí na sua casa? Tá tudo prontinho a sala aí pra você dançar e cantar com os dois mal acabados? O programa de hoje tá bom demais da conta Tá do jeitão que nós gostamos, do jeitão que você gosta E daquele jeito que a gente gosta de fazer, né? Rapaz, e hoje a casa cheia, né? Hoje nós estamos aqui com vários talentos E vai ser sempre um bom bate-papo Tem até imitador na história hoje Tem imitador aqui hoje? Tem um cara aí que imita o presidente Lula, rapaz Ah, meu Deus, será mesmo? Eu sei que ele chegou falando aí, ninguém entendeu nada do que ele falou É verdade E olha só, minha gente querida, aquela mensagem super especial Pra você que aí no decorrer da semana que passou Deu umas vaciladas Semana passada, compadre, me falaram William, não é colocar o trilho nos trem, é colocar o trem nos trilhos É, porque senão o trilho ia em cima, né? É em cima Então pra você que saiu fora dos trilhos aí, compadre, comadre Essa mensagem super especial E vale a pena Vale a pena você chegar no trabalho de manhã Quando acordar, olhar pra sua esposa, pra sua família No trabalho, dar aquele abraço apertado, gostoso Pra começar com a energia positiva Olha só, o abraço é a única coisa do mundo que quanto mais apertado ele for Mais alívio dá Como é bom você receber um abraço de verdade, um aperto de mão É bom, dizem que o abraço tem que ser coração com coração, né? Mas tem uns vivendo que espanca a gente quando abraça, né? Tem uns aí que... Mas dá uma dor, né? Dá uma dor danada, né? E o programa de hoje vai especialmente aos faxineiros Operadoras de telemarketing Atendentes de lanchonete E os garções Os queridos garções que aguentam os cantores no final da noite Se tu agradar o garçom, ele se traz a melhor carne A melhor comida, né? A melhor bebida, geladinha, tudo bom A pessoa tem que saber agradar o garçom, né? É verdade E olha só, minha gente querida Hoje nós temos no Política e Viola Mais um parceiro amigo do povo paranaense Um parceiro da cultura É, ele que nasceu na cidade de União da Vitória Formado em Relações Públicas Aliás, o curso que eu queria fazer Quando eu não consegui terminar o Mobral lá em Coronel Vivida Se eu terminar o Mobral, eu vou fazer esse curso de Relações Públicas Não teve jeito de terminar Não teve jeito Não Filho do Seu Ale e da Dona Noar Pai da Gabriele e da Marina Marido da Rosane Avô do Antônio, do Miguel e do Francisco Estamos recebendo no Política e Viola de hoje O querido amigo e parceiro Deputado estadual, o Roussein Seja bem-vindo A sala de palmas Para aquele dedo de prosa Para a gente saber um pouquinho do seu passado Da sua história Vamos esquecer um pouquinho hoje a política E vamos falar do pai de família, do empresário Seja bem-vindo Olha, muito obrigado Prazer de estar com vocês aqui Eu já os conheço há muitos anos Já acompanhei essa trajetória de sucesso Eu quero parabenizar essa meninada Desse grupo de Araucália aqui, né? Sorriso lindo Sorriso E quero parabenizar a casa Ao presidente Traiano Por essa bela iniciativa Maravilha E eu falei ontem até Ele disse, olha Sabe quando que um programa começa a pegar? É Quando você escuta do teu barbeiro E de um taxista Ontem, por acaso Eu andei de táxi E conversei com o barbeiro O barbeiro E a política e Viola Onde é que você vai? Pô, fiquei faceiro Fiquei feliz Fiquei feliz por vocês Maravilha E tô vendo essa grande audiência aqui E tô feliz aqui Um pouco nervoso, viu? Não, tranquilo Um pouco nervoso Mas a gente tá vendo que a família tá presente, né? Tá toda presente E as filhas Três genros, netos Três netos aí Um de dez, um de oito e um de um ano É uma grande felicidade, né? E você, obrigado por você juntamente com o Traiano E 54 deputados Por receberem de braço aberto esse novo projeto Eu que agradeço É uma oportunidade das pessoas conhecerem a gente um pouco melhor Sabe, conhecer o dia a dia Brincar um pouco E eu sempre costumo dizer que Quem tem um cargo eletivo, um cargo de deputado Nada mais é do que um funcionário do povo Exato Então se eu sou um funcionário da população O que que custa essa população me conhecer melhor Saber meu telefone celular Saber onde eu moro E poder estar ajudando as pessoas Mas olha, eu tô muito feliz de estar aqui Que maravilha Que maravilha E só eu vou fazer um pedido Não me peça pra cantar Por favor Não vou O problema que ele tá nervoso é isso Sabe o que acontece? Eu não vou fazer isso com o público Com o padre e com o Mário Não vou fazer isso O deputado, você é um caipira Do jeitão do Willian Renan Do jeitão do Malacabado E quando ele chegou aqui Nós falamos, deputado A música que você vai cantar com o Willian Renan É a música Garota de Ipanema Ele entrou em pânico Ele deu pânico aqui E é isso mesmo Tem três coisas que eu não sei fazer Eu não aprendi Eu não aprendi Eu tenho uma frustração grande Eu não aprendi a nadar Depois de velho Eu não aprendi mais Não aprendi Não aprendi a dançar É uma coisa que E não aprendi a cantar Mas tem uma coisa que você aprendeu Imitar o presidente Lula muito bem Mas depois que o Renan apresentar Você sabe que o gaúcho Se jogar ele num rio Ele disse Me tire daqui Senão eu bebo tudo sábio Renan Antes de você falar desse nosso convidado Quero dizer que essa banda Que você vai apresentar agora É de umas bandas Que eu tenho o maior respeito O maior carinho Pelo profissionalismo Pela determinação Guerreiros Igual esses dois Malacabados aqui Que não desistem nunca da música Com certeza A gente já teve a oportunidade De fazer um programa com eles E foi assim Um sucesso danado Record de ligações E e-mails Elogiando o programa Olha Eu vou falar o nome de cada um aqui Depois vão apresentar Vocês já viram aí Quem é fã da banda Já reconheceu Temos o Ju Gabriel Que está na voz solo E no backing vocal Também temos o Ronaldo Caldas Guitarra Violões Voz Temos o Jorge Pinale Que é baixo Violões Voz Hoje não está com baixo Hoje o Pinale está tocando o que aqui? Na verdade Agora mudou a integrante Ah mudou? É Agora é o Iago Lima No contrário do cheiro É o Iago Lima Também o Gilson Siqueira Que é Chacovale Bateria e back vocal Que hoje está na percussão Aqui atrás Também temos o Paulinho O Paulinho que está na gai Cadê o Paulinho? Hoje está na percussão O Paulinho E o Felipe Esse aí mudou também Mudou também O Michael Michael Vai Que maravilha Seja bem-vindo Apresentar a vocês de casa Então esse grupo maravilhoso Que faz 20 dias Fazem 20 dias Chegaram Acho que ontem Estavam aí fazendo bailões Todo o Brasilzão Sorriso lindo Sejam bem-vindos ao Política e Viola Obrigado Renan Obrigado William Deputado Sem Prazer estar aqui No Política e Viola Pela primeira vez Rapaz Mostrando um pouquinho Nossa música É um pouco das nossas canções Para vocês A gente já teve Como você falou A gente já teve em outros programas juntos E é sempre prazer rever os amigos aqui Maravilha Apresenta toda a moçada aí Pra gente agora Bem certinho Vamos ver aqui Vamos lá Ronaldo Caldas Guitarra e voz Ju Gabriel Hoje está no violão Também nosso vocalista Maicon Pereira Nosso gaiteiro e cantor também Paulinho Sabena Gaita Ponto Que hoje está ali na percussão Iago Lima No baixo Gilson Siqueira Chocolate Chocolate Que está no carro hoje Maravilha Sorriso lindo Vamos começar com um modão aí Uma música bem campeira Pra gente sacudir o programa Vamos Vamos essa aqui Bem no estilo do Sorriso lindo Dos bailes do Sorriso lindo Bora então O baile já está acabando E você ficou de fora Porque que não me quis O baile já está acabando E você ficou de fora Porque que não me quis 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 O cara que você queria Nem sequer te deu bola Que deu uma chance De hoje ser feliz O baile já está acabando E você ficou de fora Porque que não me quis Porque que não me quis O gaiteiro Deixa seu fone Tá na hora de ir embora Porque que não me quis Porque que não me quis O cara que você queria Nem sequer te deu bola Que deu uma chance De hoje ser feliz Ela estava achando O pelo dessa boca cola Aqui não cola Não digo não Aplicou o setinho Na cabeça da gurizada Era casada Não era não Até vi ela feliz Requebrando na vaneira Mas o durou Na noite vinha Sente velha das amigas Que arrumaram o namorado Eu não fico acertada Olhando pro sorriso lindo O baile já está acabando E você ficou de fora Porque que não me quis Porque que não me quis O baile já está acabando E você ficou de fora Porque que não me quis Porque que não me quis Porque que não me quis O cara que você queria Nem sequer te deu bola Perdeu a chance De hoje ser feliz Segura a tampona Do sorriso lindo É nóis rapaziada Será que ela perdeu a chance Ou não Perdeu não Assista o que eu disse A viola que você vai ser feliz O baile já está acabando E você ficou de fora Porque que não me quis Porque que não me quis O deiteiro fecha a tampona E está na hora de ir embora Porque que não me quis Porque que não me quis O cara que você queria Nem sequer te deu bola Perdeu a chance De hoje ser feliz Ela estava achando Que era o gás da cancola Aqui no copo Comigo não Aplicou um setinho Na cabeça da gurizada Era casada Não era não Aprevia uma felice E quebrando uma bandeira Mas andou no outro A noite inteira Se tiver de outras amigas Que arrumaram o namorado Eu não fico assentada Olhando de cara feia O marido já está acabando E você ficou de fora Porque que não me quis Porque que não me quis O rei deiteiro fecha a tampona Está na hora de ir embora Porque que não me quis Porque que não me quis O cara que você queria Nem sequer te deu bola Perdeu a chance de hoje ser feliz O baile já está acabando E você ficou de fora Porque que não me quis Porque que não me quis O rei deiteiro fecha a tampona Tá na hora de ir embora, porque que não me quis, porque que não me quis O cara que você queria nem sequer te deu bola Perdeu a chance de hoje ser feliz, eu suponho É, rapazinha, balançou demais Se vai nadar, o gadeiro deixa só foda e tá na hora de ir embora Oh, maravilha, sorriso lindo aqui no Política O que que aconteceu com o parceiro ali? Terminou a música já, William? Ei, ei, acabou a música Rapaz do céu, tá tão bom Tá bom demais, rapaz Esse é o jeitão de fazer o Política e Viola do jeito que você gosta Do jeito que nós gostamos E a gente quer convidar você agora, compadre com o Mário Pra não esquecer de mandar um torpedão aqui pro deputado Roussein Com o sorriso lindo, pro William Renan E o nosso torpedão é o 4199766883 Nós queremos saber da onde você está assistindo o programa Está na cidade, na fazenda, na chácara, no apartamento, na praia Diga lá da onde você está assistindo que a gente quer mandar aquele abraço pra vocês Por falar em aquele abraço, compadre Renan, vamos mandar um grande abraço à cidade de Cascavel Toda a imprensa local que recebeu de braços abertos a nossa passagem por lá As TVs, rádios, jornais Deputado Roussein, gostaria que você contasse pros nossos telespectadores, pros nossos amigos da TV Assembleia A sua história A sua história de infância Como é que foi com a sua família, com seus pais, como que você viveu Porque esse é o objetivo do Política e Viola Desvincular um pouquinho o lado, a pessoa política e falar mais do ser humano Você veja como é que é, hoje que nós estamos gravando o programa Hoje é dia 24 de novembro Exatamente hoje eu completo 50 anos Parabéns pra você, dessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Mas se é um parabéns, tem uma, bem tampero, bem gaúcho Parabéns 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 Saúde Felicidade Parabéns Parabéns Saúde Felicidade Crito, col lio sempre, todo dia irez Faz de alegria na lavoura da amizade, que tu colhas sempre e todo dia. Faz de alegria na lavoura da amizade, faz de alegria na lavoura da amizade, faz de alegria na lavoura da amizade. Feliz aniversário, deputado. Mas eu quero dizer o seguinte, eu sou um cara que era meio reinento assim, sabe? Sabe que é reinento no interior, sabe aquele cara reinento? Nada, tava bom. Eu passei em uma época difícil, sabe? Bom dia, por que bom dia? Por que bom dia? Sabe, aqueles caras assim. Mas eu amadureci bastante e comecei a avaliar minha história de vida, né? Eu quando nasci, já nasci de gêmeos. Meu irmão morreu com dois meses, entendeu? O nome dele era Munir. E foi uma história de vida assim. A infância em Nova Vitória, na Avenida Manuel Rivas, filho de imigrantes libaneses. O que o libanês faz? É lojinha, né? Lojinha. E eu fui direto pro balcão, o balcão às vezes era mais alto que eu, tava lá, ajudando a família, e a gente se revezava no almoço, um subia a almoçar, outro ficava cuidando da lojinha, e cresci nesse ambiente. Gostava muito de futebol de salão, tinha um ginásio de esportes perto da minha casa, e nos intervalos, escola que é bom, nada, né? Bateu bola e tal, e acabei, acabei estudando, e virei um atleta de futebol de salão, há 30 anos atrás, 30 quilos, mais magro, né? E acabei jogando na seleção de 8 horas, depois joguei na seleção Paranaense, e aquilo... Eu era bom jogador de futebol de salão, fazia muito gol. E aí, o meu nome ganhou uma certa projeção, fiz assim, pista de rádio, sabe? Aquele locutor, tem o locutor e o rapaz que faz a pista, o lance aqui, não sei o que, não sei o que, né? Aí eu nunca me esqueço que, com os meus 20 anos de idade, a minha carreira acabou em Ponta Grossa, uma vez que nós apanhamos lá. Apanhamos, eu fiquei com tanto medo que eu fui fazer xixi só em Palmeira. Quase que eu fiz a causa, mas eu digo, para aqui que tá seguro. Para aqui, quase 100 quilômetros de coisa. E ali acabou a minha carreira, de locutor. E aí, tive a felicidade de casar muito cedo, tá aí minha esposa, casei com 20 anos de idade, com 20 e meio já era pai, não sei o que aconteceu, foi muito rápido. 20 e meio, 20 e meio, tinha nada, foi muito rápido. E aí, tenho duas filhas, 29 anos de casado, 3 netos maravilhosos, um de 10, um de 8. Mas assim, quero voltar um pouco lá atrás, e aí, não tinha assim muita ligação com a política, né? E aí o meu pai, que é o imigrante libanês, meu pai veio do Líbano com 16 anos de idade. Sabe aqueles patrinhos com a Malinha? Malinha que vai mascatear, que eles falam, né? E aí, disse, olha, lá no Líbano, lá, teu avô dos dois lados, era político. E aí, me colocou como vereador. Não há de ver que fui o mais votado, cara. Mais votado. Mais votado. Não sei o que deu com o povo lá, que eu fui o mais votado, fiz, graças a Deus, um bom trabalho. Daí, fiquei exibido, né? Daí, fiquei exibido, fui candidato prefeito, tomei duas na Tacaqueta, que faltou o negro pra ver, né? Aí, o cara ficou exibido, né? Miro e povo, lá, mais votado. Agora, pode. Exibido, é bom. Daí, fui e levei, né? Mas aprendi muito, e aí, tive uma carreira boa, de sucesso. Fui prefeito de Nova Vitória, fui reeleito, e fiz o meu sucessor. Isso é uma coisa importante, né? É sinal que você fez um bom trabalho. E você elegei deputado. E aí, me elegei deputado, e vou dizer uma coisa pra você, cara. Tô vivendo o momento mais feliz da minha vida, eu falo pra minha família. Sabe quando você chega num lugar, parece que já esteve lá? Você tá entendendo? Sim, não. Você tá em casa. Não sei explicar, cara. Parece que existe outra vida, se existe... Eu confio muito em Deus, mas parece que eu já estive aqui, cara. É mesmo. Impressionante como eu me adaptei. E você sente bem na casa. Me sinto bem, tenho vontade de vir aqui. Isso é bacana. Tenho respeito por todo mundo. Gosto do que eu faço, sabe? Faço com prazer, não reclamo de nada. Eu amo o que eu faço. Que maravilha. Então, esse é o resumo da... E quando você... Na época de... Vocês que são descendentes libaneses, você chegou numa região aí do sul, aí, muitos imigrantes. Você tira alguma exclusão, assim, pro fato de vocês serem libaneses na época? Ah, antigamente tinha... Tinha? Tinha. Tinha. Era turco, né? Era aquele... Tinha alguns que chamavam prejorativamente... Era turco, aquele troço. E eu ia pro pau, né? Ia pro pau. E eu na escola, o cara olhou, chamou de turco e já ia pra Bordoado. Imagina se fosse alto e forte, né? Um metro e setenta, baixinho, barrigudo, quer brigar ainda. Mas eu ia pro pau, cara. E daí que os caras mexiam mais, né? Quando você não gosta de um apelido, aí que os caras vêm, né? Ah, daí pega. Mas graças a Deus, com o passar do tempo, depois de muitos e muitos anos, o pessoal foi conhecendo a verdadeira face que a gente tem, mas não dá pra negar, cara. Tinha, assim... E eu, cara, assim, peguei uma época complicada. Olha o meu nome, cara. Bem na época da Guerra do Golfo, o 100. Imagina, cara. Uma vez. Dá até um medo de que você vota. Mas vou te contar. Dá até medo de não votar o nome desse, né? Nem eu não ia votar. Mas daí é o seguinte, tudo é essa. Uma vez eu iniciei uma faculdade de direito. E tava indo preso dentro por dentro, né? Daí resolvi com os colegas voltados de madrugada. Dizem, mas vou ver a família. Já tava casado, né? Uma e pouco da manhã, tô passando aqui no Norte do Quironeiro. O cara parou o carro, quando ele olhou, o 100. Opa, opa. O cara mexeu no step, onde se quiser. Depois de uma hora, o cara remissou. Eu falei, o que que aconteceu? Por causa do meu nome? É por causa do teu nome. Pô, meu do céu, cara. Por causa do teu nome, eu me assustei. Bem na época da Guerra do Golfo, lá de... Vai que seu nome tem uma... Qualquer coisa. Mas teve. Sorriso lindo. Conta um pouquinho da história de como que começou a banda. Há quantos anos atrás e como começou. Pois então, Renan, há seis anos atrás, rapaz. 22 de agosto de 2009, a gente iniciou esse sonho, né? Esse sonho que sempre foi uma amizade muito grande aqui entre a gente. Então, esse sonho de ter o nosso próprio grupo, né? Trabalhar junto e fazer um estilo um pouco diferente. A gente sempre tocou em grupos tradicionais da música gaúcha, como Chiquita e Bordoneio, João Luiz Correio, Grupo Campeirismo, Grupo Minuano, Casa do Gil Gabriel. Foi muito baile do... Isso, exatamente. Minuano. Então, a gente sempre teve essa tradição da música gaúcha. Então, a gente procurou montar nos próprios grupos com uma linguagem também adequada ao sertanejo, que todos... Eu Sou Paranaense, o Paulinho, assim como o Juliano. O Juliano é mineiro, mas tem a curação, né? É criado no Paraná. Criado no Paraná. O chocolate também lá de Cantagalo também, então... Cantagalo, sudoeste? Sudoeste? Cantagalo, aqui no anterior, né? Isso, isso, sudoeste. Então, a gente sempre teve essa raiz da música sertaneja também. E a gente queria montar o nosso próprio grupo com essa mistura, da música gaúcha com a música sertaneja, né? E estamos aí. E deu certo, né? Graças a Deus, seis CDs, seis anos de carreira. Esse aqui é o sexto CD? Esse é o sexto CD. Esse CD. São composições próprias de vocês? Ou tem regravações aqui? Tem bastante composições nossas. Tem algumas regravações também com a música Tia Marfa Ilusão, do Bruno Marrone, a gente colocou na versão da Vaneira. Tem a música Só Falta Você, do Guilherme Santiago, também a gente adaptou pra Vaneira. E tem um grande sucesso, de um grande compositor, Jairinho Delgado, bobo te esquecendo daqui a pouco. Jairinho Delgado, de Ponta Grossa, amigo nosso. Isso. Vamos fazer uma dessas roupagens aí que vocês fizeram da música sertaneja em Vaneira? Pode ser. Quer ver como que fica? Vamos, vamos. Maravilha. Vamos lá, gente. Um aviso lindo aqui no Política em Viola. Simbora! Alô, manda apaixonar! Oh, deixa a carinha, vem. Oh, que eu chego amanhã. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui, não consegui sintetizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim, não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que me vi, eu me deixei levar Que noção foi te amar, vai encontrar Alguém que você ama e que te força o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que eu te aderramego Se querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença Nesse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dá valor no amor De quem te ama Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que me vi, eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Pois ela Vai encontrar Vai encontrar Onde é que você ama e que te força o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que eu te aderramego Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença Nesse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dá valor no amor De quem te ama